Fala pessoal, beleza? A gente está aqui com o I30 2.0 16 válvula fazendo a troca do óleo da transmissão automática já fizemos um enxague e depois a gente vai seguir para o abastecimento final e também nós vamos trocar o filtro do óleo da transmissão aqui a gente vai usar um genuíno comprado em concessionário o filtro do óleo da transmissão automática muitas pessoas acham que é só trocar o óleo que não tem filtro o filtro, dependendo da transmissão você tem acesso ao filtro, como é nesse caso aqui que você retira o cárter como se fosse no motor, você tirar o cárter e o filtro está instalado depois eu vou mostrar ali a transmissão já tem filtros que é interno na transmissão aí para você ter acesso, você teria que desmanchar toda a transmissão por isso de fazer a substituição do óleo preventivamente eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó então está sem o cárter, a tampinha e aqui está o filtro esse aqui é o filtro do óleo da transmissão aqui ó agora dá para ver bem aqui são dois ímãs isso aqui ó eu vou mexer ele aqui ó são ímãs tá que ficam retendo as limalhas dentro da transmissão então olha isso daqui ó olha o quanto de limalha tem aqui ó isso é desgaste da transmissão para evitar essa desgaste sempre vai ter mas para evitar isso deveria-se fazer sempre a substituição do óleo aí a cada 40 mil quilômetros nessa faixa aí ó para evitar desgastes prematuros aí na transmissão por isso que é necessário fazer a substituição do óleo nesse caso que esse cara aqui está com 70 mil 70 e poucos mil a gente ó para vocês terem uma ideia olha a limalha que tem ó tá então é isso aí eu vou tirar o filtro aqui aí a gente vai ver como é vai ver direitinho como é que está aqui no no furinho aqui onde a gente consegue ver o filtro aqui então ó o filtro removido olha olha como ele está sujo aqui dentro ó aqui está o ímã né ó aqui está os ímãs olha olha a limalha que tem no ímã ó essa cor grafite aqui ó tá então o ímã a gente lava e depois coloca de volta e olha o filtro aí ó vamos pegar aqui ó vamos abrir o novo aqui ó olha a comparação ó um filtro novo ó por isso que é importante fazer a substituição do óleo e também quando possível quando há a necessidade ao acesso ao filtro trocar o filtro porque tanto o óleo como o filtro ele depende diretamente na saúde da transmissão automática beleza então aqui vai entrar o kitzinho vai ficar show de bola agora que o cárter já no já no lugar colado aqui ele não vai junta ele vai de uma junta líquida que é a cola então tem que aguardar o tempo de cura fizemos uma pintura também no cárter para fazer um acabamento aí legal tudo torqueado tudo direitinho o bujão do cárter também torqueado os parafusos lacrados cola na quantidade correta tá sem excesso pra não ocasionar dessa cola cair pro lado de dentro tá tem o excesso que cai pro lado de dentro aí podendo dar problema dá uma obstrução de um filtro coisa desse tipo aí tudo direitinho torqueado correto e tudo isso foi feito aqui ó seguindo o procedimento tá seguindo o procedimento doutoria vamos aqui ó transmissão automática aqui tem a quantidade de óleo 6,3 sp3 e aqui ó nós temos o procedimento nós temos o procedimento de troca do fluido e também tem o procedimento pra verificação do nível depois lá com a vareta então tem um procedimento pra troca e depois um pra fazer a verificação aí do nível da transmissão tá então é essa é a forma correta aí de fazer aí uma troca de um fluido uma troca de um filtro seguindo todos os procedimentos pra não ter nenhum problema aí futuro beleza pessoal